Item 12, processos 48.500, 936.2012.78 e 1450.2012.57. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção com unidade consumidora, de frequência equivalente de interrupção com unidade consumidora dos conjuntos da referência constitucional para o período de 2013 a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu Danza Jofino. Aqui diz respeito à abertura da audiência pública com vista à revisão do terceiro ciclo da SUGIP. A metodologia está definida para o terceiro ciclo lá no PRORET, nos módulos 2 e 7 do PRORET. Com relação aos limites DEC-FEC, também está previsto lá no PRODIST, módulo 8. Passa ao item 4. Em 4 de junho de 2012, a SRD encaminhou a SUGIP proposta preliminar de limites para os indicadores DEC-FEC para o período de 2013 a 2016, a qual apresentou suas considerações em 10 de julho de 2012. Em 5 de junho de 2012, a SRE solicitou a concessionária as informações iniciais para subsidiar os cálculos da revisão tarifária, as quais foram encaminhadas em 21 de maio de 2012. A proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à SUGIP em 21 de agosto e a seu Conselho de Consumidores no dia 22 do mesmo mês, os quais encaminharam suas contribuições em 29 e 28 de junho de 2012, respectivamente. Em 4 de setembro, a SRD consolidou a proposta preliminar de limites de DEC-FEC para o período de 2013 a 2016 e, em 5 de setembro, a SRE apresentou a proposta de revisão tarifária da SUGIP a ser submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.27.96. Conforme detalhado na nota técnica nº 308 da SRE, a revisão tarifária da SUGIP conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 0,94% em 14 de dezembro de 2012, que é a data aniversária. 14 de dezembro de 2012. A proposta preliminar... Não, desculpa. O reposicionamento tarifário calculado foi de 4,31%. A esse reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 2,45%, e foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 5,82%. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores, como já dito, de 0,94%. O gráfico a seguir demonstra com maior clareza o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então o gráfico apenas demonstra de uma maneira mais didática aqueles efeitos já comentados. No item 13, então, mostra a tabela do efeito médio por subgrupo tarifário. Dá para observar que o grupo A3, atendido em 69KV, tem o maior impacto, que é o impacto negativo, uma redução de 16,81%. Os demais, todos, impacto positivo na grandeza aí comentado. Isso que leva o efeito médio a 0,94%. Positivo. Então, como observado, o maior aumento tarifário percebido pelo subgrupo B2, B3 e B4, em relação ao B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial conforme estabelecido no PRO-RED. Porém, os valores ali definidos, se aplicados sem nenhuma transição, implicariam em maior aumento tarifário para os tais subgrupos B2, B3 e B4. Assim, o resultado aqui apresentado considera um avanço inicial, de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário B2, B3 e B4, propõem-se valores intermediários entre o patamar vigente e aquele definido no referido submódulo do PRO-RED. Conforme o quadro abaixo, de modo que o próximo passo deverá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e motividade tarifária. Então, é exemplo dos outros casos, se na última coluna tem o percentual que se pretende chegar, na primeira coluna de percentual tal onde estamos e a coluna do meio aí é o passo que estamos dando, o nível que estamos alcançando com esse processo tarifário. Portanto, ainda tem aí uma trajetória que vai ser complementada nos próximos processos. E a tabela seguida, o item 15, é aquela que mostra a variação de um ano para o outro, IRT para esse reposicionamento tarifário, e em particular a coluna que diz respeito ao impacto da revisão tarifária, que decompõe aquele índice que eu falei de 0,94. Então, nota-se que, no caso dos encargos setoriais, tem um impacto de menos 1,84, fundamentalmente em função da CCC, que já é comum em outros processos. Transmissão é um positivo de 0,42, compra de energia 3,52, comparativamente com outras empresas que não teve um impacto tão significativo. De forma que o total dos itens da parcela A teve essa composição aí de 2,10, ele contribuiu para o IRT no reposicionamento tarifário de 2,10. Com relação à parcela B, tem os custos operacionais, teve um acréscimo pequeno, e os demais itens aí, a maioria teve uma redução ainda que não tão significativa, tanto a anuidades como a remuneração, aí essa é um pouco mais acentuada em função da questão do WOC. O que leva então a uma proposta de reposicionamento econômico dos 4,31, como já comentado, depois de inseridos financeiros do ano corrente e do ano anterior, chega ao efeito final, já comentado, de 0,94. Então, aqui no item 16, explica basicamente a motivação dessas variações, que também eu já comentei, fez o mais relevante aqui na parcela a questão da CCC, no item 17, também que é como outros processos, em função da redução do custo unitário. Passo ao item 18, ainda no tocante a variação dos custos da parcelar, com pressaltar a variação dos custos de compra de energia e CUSD, que corresponde a um acréscimo de 3,52 e 0,52 no IRT, no caso no reposicionamento tarifário, respectivamente, devido essencialmente a acréscimo das tarifas de suprimento da Energiza, CERGIP, que é quem supra a SUGIP, homologadas pela resolução 1.278 de 2012, bem como dos montantes contratados. Tabela abaixo, detalhe a variação dos montantes de preços contratados de energia em relação ao último reajuste tarifário. Então, tem aí os bilaterais com a CHESF, teve uma variação pequena, e bilaterais com a Energiza, CERGIP, que teve uma variação um pouco maior. Com relação à parcela B, que é o objeto central das revisões tarifárias periódicas, e compreende o custo de administração, operação e manutenção, e o custo anual dos ativos. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B foi de 40,8%, resultado alcançado pelo efeito combinado. As variações de 29,3% relativo ao crescimento do mercado, de 14,1%, referente à atualização monetária, que é feita pelo IGP-M, menos o X. Esse é o processo de reajuste normal. As variações na estrutura do mercado, fórmula paramétrica, fizeram com que o crescimento da parcela B fosse menor que a variação do mercado e do IGP-M, deduzido do fator X, por consequência, isolando o efeito de atualização monetária. A parcela B cresceu menos que o crescimento ponderado das redes, consumidores e mercado, que são utilizados para a atualização dos custos operacionais definidos no segundo ciclo. Outro ponto que contribuiu para o incremento dos custos operacionais é a atualização de preço. Enquanto os valores considerados nas tarifas foram autorizados pelo IGP-M até o último reajuste tarifário, os valores da revisão são autorizados por um mix de IGP-M e IPCA até a data da revisão. No sentido oposto, a produtividade considerada na atualização dos custos operacionais do segundo ciclo foi maior que o fator X considerado nos reajustes tarifários, o que contribuiu para a redução dos custos operacionais regulatórios estabelecidos nessa revisão. Esses efeitos combinados explicam o impacto dos custos operacionais no reposicionamento tarifário de 2,54%. O gráfico abaixo permite observar a diferença entre os custos operacionais definidos no terceiro ciclo e os custos operacionais existentes atualmente na tarifa da SUGIP. E aí tem os diversos componentes. Importante também destacar que a partir do terceiro ciclo de revisões tarifárias definiu-se, seria considerado no calco da taxa de remuneração regulatória o benefício fiscal concedido às concessionárias que atuam nas áreas da Sudã e Sudene. dentre elas a SUGIP. Essa consideração acentuaria a redução da taxa de remuneração da presente revisão tarifária, no entanto, a decisão judicial no sentido de impedir que a ANEL reverta tal benefício fiscal em prol da motocidade tarifária. O que faz com que a taxa de remuneração para a SUGIP passe de 10,19% para 11,36%. Com isso, o reposicionamento tarifário que seria de 3,72% foi dos 4,31% como comentado. Bem, na sequência vem aqueles gráficos de como está representado o custo final da energia elétrica para o consumidor com e sem tributos. Aqui cabe destacar como já mencionado ao longo do voto que a parcela B no caso de contribuição que, de certa forma, é comum para as pequenas empresas assuma uma proporção maior do que as empresas com maior escala. A tabela a seguir resume o componente financeiro considerado na revisão tarifária da SUGIP. Então, aí mostra como compõe aqueles 2,5 milhões que dá aquele efeito já comentado. Dentro dos componentes destaca aí a questão do Programa Lúcio para Todos o Déficit do PLPT. A concessionária apurou o déficit acumulado desde a última revisão tarifária no valor de pouco mais de 7,262,000 reais. Além disso, a resolução 1.239,2011 que homologou as tarifas de 2011 estabeleceu o valor de 1,309,000 reais que deveria ser repassado pela SUGIP a CHESF em razão dos encargos setoriais de responsabilidade da SUGIP que vinham sendo pagos pela CHESF. Junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no último reajuste tarifário do montante total foram considerados apenas 436,000 reais sendo que o saldo remanescente seria incluído no próximo cálculo tarifário da concessionária. Esse valor devidamente atualizado pelo IGPM atinge um valor de 938,000 reais. Já os valores pagos após o último reajuste resultam provisoriamente em 266,000 reais e serão devidamente fiscalizados pela ANEL. Finalmente, ressalta-se que os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Assim, os valores constantes da tabela tratam-se simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. com relação ao fator X tem aí toda a explicação que já é do nosso conhecimento o componente XPD foi calculado em 1,60 e o componente T do fator X 0,57 o que leva o fator X a ser calculado nos próximos reajustes a 2,17% isso naturalmente sem considerar ainda o componente Q que será apurado oportunamente com relação aos limites de DEC-FEC a proposta inicial desses limites enviadas a SUGIP pela ANEL é apresentada na tabela abaixo então a tabela mostra para os cinco conjuntos da concessão quais os limites tanto de DEC como FEC em resposta SUGIP apresentou duas contrapropostas de limite DEC e FEC a primeira está fundamentada na criação de um novo conjunto denominado Arauá uma vez que a construção da subestação de mesmo nome com a previsão de entrada em operação a plena carga em novembro de 2012 acarretará mudança nos conjuntos Estância e Itabaianinha a segunda proposta considera apenas os conjuntos vigentes sem a criação do conjunto proposto com pequenas alterações nos limites indicados conforme a análise da SRD a proposta da criação desse novo conjunto está aderente ao que dispõe o PRODIST merecendo ser acolhida assim será considerada para fim de análise do primeiro a proposta apresentada pela SUGIP ilustrada na tabela apresentada a seguir os campos destacados em verde indicam redução em relação aos limites em relação ao proposto pela ANEL e o campo em amarelo significa aumento então aí tem a tabela que mostra só tem um amarelo a SRD considerou que a proposta da distribuidora para o novo conjunto Aruá Merece ser acolhida uma vez que os limites propostos estão aderentes aos conjuntos que o antecederam aí tem segue toda uma explicação para justificar essa mudança e tem aí a proposta então incluindo esse pleito da SUGIP incorporando já o novo conjunto Aruá E aí na sequência vem aquele gráfico que mostra qual é o comportamento em termos de apuração dos limites as barras do verificado os limites que foram estabelecidos até então no caso do DEC é o primeiro gráfico e o que está sendo proposto em termos de trajetória para o próximo período então nota-se que tanto no DEC como no FEC no valor agrupado a concessionária vem apurando valores abaixo do limite estabelecido passo então o dispositivo com base no exposto do que consta dos processos mencionados voto pela abertura da audiência pública no período de 17 de setembro a 19 de outubro com sessão presencial a ser realizada no dia 4 de outubro de 2012 na cidade de Estância Sergipe com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da companhia Sul Sergipana de Eletricidade Sergipe avigorada a partir de 14 de dezembro de 2012 bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016 é o outro que discussão é só a revisão direta não tem reajuste juntando aqui na tabela ficou aquele negócio de revisão reajuste que confusa que ela participação da receita reajuste e revisão os dois vão diferente lá na tabela 3 tabela 3 as duas últimas colunas participação da receita a do último reajuste é porque aqui não foi a tabela tradicional incluíram a tabela talvez tenha gerado essa é a correlação do último reajuste ok votação voto com o relator também voto com o relator decidiu pela abertura da audiência de audiência pública entre 17 de setembro e 19 de outubro de 2012 que são presencial ser realizada em 4 de outubro na cidade de Estância em estado de Sergipe convence a obter subsídios e informações adicionais para o comemoramento da proposta referida a terceira revisão tarifária periódica da SUGIP a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2012 bem como o estabelecimento dos limites de indicador de continuidade de decfectos conjuntos da referência do funcionário para o período de 2013 a 2016 a 2016 a 2016 a 2016